Eu não quero ser melhor do que ninguém Eu não quero saber mais que meu irmão Quero ser apenas servo do meu Deus Ser apenas instrumento em suas mãos Eu não quero aparecer mais do que ele Nem também quero a glória que é só dele E que diminua eu a cada dia Pra que haja sua unção na minha vida E que diminua eu E ele cresça em meu lugar Meus senhores são todos seus E se quiser pode me usar Minha voz e meus talentos São apenas instrumentos Pra que eu possa te adorar E que diminua eu E apareça só seu nome Toda glória te pertence Não divides com o homem Deus eu sou tão dependente Ser humano tão carente Desse amor que me consome Que o meu cantar Seja pra glorificar o teu nome Que o meu viver Possa ser pra exalar teu perfume Que meu louvor Possa te agradar e tocar no céu Deus eu quero ser fiel Deus eu quero ser fiel Eu não quero aparecer Mais do que ele Nem também quero a glória Que é só dele E que diminua eu a cada dia Pra que haja sua unção Na minha vida E que diminua eu E ele cresça em meu lugar Meu senhor são todos seus E se quiser pode me usar Minha voz e meus talentos São apenas instrumentos Pra que eu possa te adorar E que diminua eu E apareça só seu nome Toda glória te pertence E não divides com o homem Deus eu sou tão dependente Ser humano tão carente Ser humano tão carente Desse amor que me consome Que meu cantar Seja pra glorificar o teu nome Que meu viver Possa ser pra exalar Que meu amor Possa te agradar e tocar no céu Deus eu quero ser fiel Que meu cantar Seja pra glorificar o teu amor Seja pra glorificar o teu nome Seja pra glorificar o teu nome Que meu viver Eu quero ser fiel O meu cantar Euմ Viú Que mofa